Hello povo! No vídeo de hoje eu vou fazer a resenha do livro Mr. President da autora Kate Evans Esse livro ainda não tem no Brasil, eu também não vi nenhuma previsão de lançamento pra nenhuma editora nacional E eu li o ebook dele que eu peguei no Kindle da Amazon O que me instigou muito a ler esse livro foi que eu vi a capa no Twitter Não lembro agora no Twitter de quem Aí eu fiquei, nossa que capa bonita, ela é bem, sabe, chama bem a atenção Você fica curioso pra saber que porra que vai acontecer nessa história Ainda mais quando eu soube que era uma história envolvendo o presidente dos Estados Unidos e tudo mais Que era um livro adulto, de erótico O livro vai contar a história de Charlotte Wells e de Matt Hamilton Que... o Bernardo concorda, né, que é um livro muito interessante Que foi... tem nada que eu sinto pra você, vai embora, vai O livro é a história de Charlotte Wells e de Matt Hamilton Charlotte, ela é uma filha de um senador E Matt, ele é o filho de um ex-presidente dos Estados Unidos Que é o presidente Hamilton Que já morreu, que foi assassinado quando ele era jovem O pai tava na presidência ainda Então ela é muito apaixonada por política Ela sempre gostou muito de se envolver nisso E eles se conheceram quando ela era meio jovem, assim, criança Acho que ela tinha uns 11 anos Ele sempre foi um pouco mais velho que ela Ela tinha um crush por ele naquela época A gente sabe, todo bonito, todo elegante Tipo, porque ele é um cara envolvido com o político Então isso já deixava ela com o olho piscando, assim, brilhando Quando encontrou com ele num jantar E que o presidente foi na casa do pai dela, que era senador na época Aí ela foi e mandou uma carta pra ele na época Dizendo que no dia que ele fosse concorrer a presidência dos Estados Unidos Ela fazia questão de ajudar na campanha Anos se passaram, Hamilton tava lá estudando na faculdade Aparentemente não tinha nenhum interesse político Charlotte foi trabalhar com a mãe Numa ONG que ajuda mulheres necessitadas Até que Hamilton decide virar candidato independente Sem partido A presidente dos Estados Unidos E ele vai e convida Charlotte Ele lembra, porque eles se reencontram depois de um tempo Quando eles estão mais velhos Nesses bairros, assim, de lançamento, sabe, de candidatura Ele fica muito encantado por ela Porque ela se torna uma ruiva muito bonita Ele também, claro, ele é um cara super gato O solteirão cobiçado dos Estados Unidos Tipo, capa da People's Magazine De o homem mais sexy do ano Ele já foi cá Então eles têm aquela químia Aquele reencontro quando eles estão mais velhos E ele a convida para participar da campanha dele Vem aqui me ajudar, então Com interesse já, dá pra perceber Ela fica um pouco, assim, relutante Mas como ela ama muito política E o crush não acabou ainda Ela resolve ir ajudar Hamilton na campanha Então, é aí que a história começa De Charlotte e Mad Nessa coisa envolvendo política A campanha política da presidência Então é uma história que tem Esse lance que a autora fala bastante Como é que funciona Um candidato está concorrendo A presidência dos Estados Unidos E tal Uma coisa que a gente compunha bastante No último ano Com essa corrida presidência americana De Trump e Hillary A gente conseguiu ver um pouco mais Como é que funciona E no livro ela fala bastante Ela dá uns insights, assim, bem legais Sobre como é que funciona o negócio Na vida real E é também um livro que tem muito Um romance, assim, erótico Muito legal O que eu acho muito bom no livro É a química entre Charlotte e Matt As cenas dos dois são muito boas Eles têm química Você percebe na hora Tem aquela coisa, sabe? Que vai pegar fogo a qualquer momento É nessa pegada E como eu gosto muito desse tema de política Quando juntou política com uma história de romance erótico Que foi bem feita Que não foi uma coisa, tipo, solta, chata Ficou muito legal O que eu tenho um problema com romances eróticos Pelo menos os da atualidade É que a maioria é casal Que é um relacionamento de merda Que é super tóxico Sabe? Um cara mandão Chato Que só quer mandar uma mulher Uma mulher submissa Que tem que aceitar tudo o que ele faz Aqui não tem isso No começo eu fiquei achando que ia ter Porque Charlotte é muito deslumbrada por ele Quando ela tá descrevendo Matt Você fica, tipo, meu Você não tem 15 anos pra ficar Tipo, ai, como o cabelo dele é lindo Esses olhos de caputino dele, sabe? Isso me incomodou um pouco no começo Eu achei que ela ia ser meio retardada Mas não, ela não é retardada Ela é uma mulher bem poderosa E o lado bom É que ele é muito encantado por ela Então a gente vê muito dele também Sendo o bobão da história, sabe? Ficando super encantado Quando ele descreve Charlotte Ele parece que é a mulher mais linda do mundo pra ele Então isso é muito bom Não é uma história de um livro erótico Tem muita cena de sexo, sim E são muito boas as cenas de sexo Por quê? Porque nessa história Nego não faz sexo cheio de trauma por trás Mas sexo acabou, sabe? Eles querem trapar, trapar mesmo E esse que é bom Isso que eu gosto em livro de conteúdo adulto, no caso Então eu gostei bastante dessa parte E são cenas de sexo pontuais Não é aleatório, tipo Está aqui batendo papo Papo, vamos transar Também não é assim Existem momentos pra ter essas cenas de sexo Uma situação muito bem encaixada na história E no final deixa com aquele E agora? O que vai acontecer? Claro que você fica no final assim Imaginando o que realmente aconteceu Mas como tem a continuação que é Commander and Chief Que é meio que um spoiler Porque quando o cara se torna Commander and Chief Você sabe o que está acontecendo Não estou contando aqui o final do primeiro livro Mas se o segundo livro se chama Commander and Chief Você sabe o que acontece Então deixa em aberto E eu fiquei muito curiosa O segundo livro foi lançado agora no início do ano Se eu não me engano foi agora em janeiro Já estou lendo Já estou adorando E continua a mesma pegada do primeiro Então eu recomendo bastante pra quem curte Esse tema de política americana Que é um livro de romance O casal é muito fofo Tem uma coisa muito legal do casal Que é... Ele na campanha dele decide fazer Que é o tema da campanha dele Ele vai ser o alfabeto, sabe? Tipo, vamos cuidar de cada coisa dos Estados Unidos Com a letra A de amor, B de baixinho, C de coração É nessa pegada Aí ele brinca que o C de Charlotte, na verdade Não é C de seu A Enfim, não lembro O C de Charlotte Eu acho muito bonitinho E Matt tem um cachorro, o Jack O Jack é muito fofo O Jack dá umas cenas bem legais Pelo menos quando ele está interagindo com o Charlotte Eu acho isso muito legal Então é um romance bem legal de ler É um... Tem... As cenas de sexo são muito bem escritas São muito legais, muito quentes Eu nunca li nada de Kate Evans Aparentemente ela é uma autora muito fodona Que a galera ama, se rasga toda Quando ela lança um livro Mas eu gostei muito do jeito que ela escreve Então eu vou pesquisar outros livros para ler E se você curtiu Scandal Que é a série de Shonda Rhimes Que também tem esse tema político Você vai gostar bastante Porque tem muitas coisas parecidas Tanto que eu não lembrava de algumas coisas de Scandal E eu achava que eu já tinha visto Quando eu estava lendo o livro Aí eu vou perguntar para minha cunhada Que ela está assistindo agora E ela tipo Ah, já rolou essa cena mesmo Então talvez a autora tenha se inspirado um pouco em Scandal Para escrever Mr. Preston Eu recomendo muito o livro Porque como eu disse Eu tenho um problema com romance erótico Por ser sempre... A mesma história repetidamente Com um personagem de nome diferente só E aqui não temos homem babaca Temos um cara super legal Que é apaixonado E o mais importante Os dois são muito apaixonados por política Então não é uma história de dois idiotas Que não tem assunto, sabe? Para conversar e só querem trepar Não, tem todo um background ainda do romance Que vale muito a pena ler Então se vocês puderem Não tiverem problema de ler e-book inglês Tem o link da Amazon Vou botar aqui embaixo para vocês comprarem Vale muito a pena Às vezes rola umas promoções aí Que fica bem mais baratinho esse livro Então fiquem atentos E rezando para vir para o Brasil E que venha com a capa original Porque essa capa é... Hot, viu? Foi a capa que me atraiu Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se vocês curtiram Dê um joinha Compartilhe com suas amigas que curtem Ou seus amigos que curtem leitura erótica E posso se interessar por esse livro E também pelo canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau